Paraná Com os teus joelhos dobrados Você pediu ao Senhor O coração quebrantado Sofrendo por causa da dor Você disse, salva meu filho Meu esposo e parentes também Jesus, oh meu Jesus De joelhos dobrados faço a ti nesta hora Esta humilde oração Jesus, com um olhar de ternura Tua oração já ouviu Conhece os teus sofrimentos Tuas lágrimas do céu ele viu Esta igreja é o lugar da benção É o lugar onde Cristo habita Os problemas estão resolvidos Esta igreja vive em oração Jesus salva teu filho Jesus salva teu irmão Mas seu sangue vertido Trouxe a nossa oração Uma gota somente Regenera o perdido Traz a força aos caídos E renova o coração uma tinha naonca Esta igreja é o lugar da benção É o lugar que eu te vejo Onde Cristo habita Os problemas estão resolvidos Esta igreja vive em oração Jesus salva teu filho Jesus salva teu irmão Pois seu sangue vertido Trouxe a nós salvação Uma gota somente Regenera o perdido Traz a força aos caídos E renova o coração Regenera o perdido Trouxe a força aos caídos Trouxe a força aos caídos